Na faixa leste do Brasil, desde o século XVI, um domínio natural sofreu extensiva devastação provocada por extração de pau-brasil. Pau-brasil, o que que degradou esse bioma ou essa vegetação? Pau-brasil, cana, café, expansão urbana, implantação de eixos de transporte. Atualmente restam apenas 8%, ou seja, mais de 90% desse domínio natural, dessa vegetação, ela foi desmatada, ela foi degradada. Qual é a vegetação que ele está falando aqui para a gente? No caso, qual é a vegetação que tem uma taxa de desmatamento tão grande e que tem essa degradação associada ao pau-brasil, a cana e o café? Só pode ser, então, mata atlântica. Lembrando, gente, que a mata atlântica é muito rica em espécies de madeira. Então, o pau-brasil realmente faz parte, é uma espécie natural da mata atlântica e quando os portugueses chegaram, já que eles não encontraram nenhuma área de exploração direta em relação aos minerais metálicos, o pau-brasil foi o primeiro eixo de exploração. E o primeiro eixo de exploração na mata atlântica, ok? Próxima questão...